Deu o gritinho da novinha Trepeza Repertório estourado Tá daquele jeito Papai do céu tá abençoando Gostou, novinha? Ai, gostei Deu metal, cego, fazer outra vez Gostou, novinha? Ai, gostei Deu metal, cego, fazer outra vez E ela disse bem alto Minha mãe ficou brava Papai nem morde mais, mas só vivo na cachorrada Tão querendo fazer Amor a todo instante A posição da Rã é rola Se não é romance Quem provou não esquece Parece uma doença Deu metal, cego, é só pintada violenta Na sala, no quarto Na frente do espelho De frente ou de costa Mas vai de todo jeito Giral foi a loucura E a 9, agosto É que metal, cego, parece ator de todo Então gostou, novinha? Ai, gostei Deu metal, cego Tá gostando, né? Então gostou, novinha? Ai, gostei Deu metal, cego, fazer outra vez Gostou, novinha? Tá gostou, novinha? Tá gostando, né? Tá gostando, né? Gostou, novinha? Ai, gostei Deu metal, cego, fazer outra vez E ela disse bem alto Minha mãe ficou brava Papai nem morde mais, mas só vivo na cachorrada Tão querendo fazer Amor a todo instante A posição da Rã é rola Se não é romance Quem provou não esquece Parece uma doença É que metal, cego, é só pintada violenta Na sala, no quadro Na praia, no espelho De frente ou de costa Mas faz de todo jeito Gira foi a loucura É novinha, gostou É que metal e cego Parece ator de Então gostou, novinha? Ai, gostei Tá gostando, né? Tá gostando? Então gostou, novinha? Ai, gostei Deu metal e cego Fazer outra vez Gostou, novinha? Ai, gostei Deu metal e cego Fazer a outra vez Gostou, novinha? Ai, gostei Deu metal e cego Fazer a outra vez É o DJ É o DJ trepeça 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 Esse moleque é a fera Se neurose Pois se liga, rapaziada Eu vou mandar no improviso Oi, dá um grito aí A torcida de Jesus Cristo Muita fé em Deus Que o show apenas começou Trepeça